Música A Unesp é uma universidade que tem um brilho extraordinário e diferente das outras. A presença dela no interior do estado de São Paulo e também na capital a faz diferente de tudo. Música Faz 26 anos que eu estou na Unesp. Eu sou formada em psicologia na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Não fui aluna da Unesp, mas acompanhei muito a FAF, Faculdade de Filosofia e Ciências de Ler de São José do Rio Preto, que hoje é o IBILSE. Porque quando eu era criança ela foi fundada. A minha mãe era diretora de uma escola. E tinha um intercâmbio muito interessante já com os professores pioneiros daquela faculdade, isso em 1957. Tanto que uma ocasião, quando a primeira turma de alunos da FAF fez, acho que 40 anos de formada, eu era diretora do IBILSE. E aí eu falei que eu era FAF e IBILSE por todos os anos, desde a fundação. Eu fui diretora do IBILSE de 1998 a 2002. Eu antes havia sido vice-diretora junto com o professor Eurípides. Nesse período da direção, conheci o professor Macari, que foi compor a equipe do professor Trindade. E o professor Macari, no início, nas primeiras vezes que ele foi a Rio Preto, ele até me assustou um pouco. Porque a primeira vez que nos vimos, eu falei, o professor Macari veio nos visitar hoje. Ele falou, não, eu não vim visitar, eu vim para uma reunião de trabalho. E aí nós dois já ficamos nos conhecendo, em relação ao trabalho que executávamos, desde aquela ocasião. E quando ele foi eleito reitor, eu já não era mais diretora, já fazia mais de ano que eu tinha votado no meu departamento, para as minhas aulas, meus alunos. E ele, tendo sido eleito, me convidou para ser secretária-geral da Unesp. Então, eu sou secretária-geral da Unesp desde 2005. Então, essa foi minha trajetória dentro, é minha trajetória, mas é dentro da Unesp. De 89 até esse ano que estamos, de 2016, quando a Unesp faz 40 anos. Estamos, assim, encantados com a nossa universidade fazendo 40 anos. A universidade para ser criada, ela também desmanchou algumas coisas. Para se fazer a Unesp, desmanchou-se parte de algumas coisas que já estavam feitas nos institutos isolados que existiam no interior de estado. Algumas faculdades perderam cursos, perderam docentes, fecharam-se alguns cursos. Docentes foram dispensados, tinham que optar ou vai para uma cidade ou vai para outra, sendo que naquela era o lugar de morada dela. Ali tinha família, tinha toda uma coisa. Enfim, houve perdas também, mas houve o grande ganho de se formar uma universidade, se criar uma universidade tão bem articulada com as dificuldades que tem. Porque eu fui diretora, bem sei como é a gente olhar muito o campus da gente. A gente olha o nosso campus, a nossa unidade, porque queremos levar mais benefícios para aquele lugar, para aquele local do nosso trabalho. Mas, enfim, a universidade precisa ser vista por todos como única. Nós somos da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus tal. Campos de São José do Rio Preto, Campos de Bauru, Campos. A Unesp tem que vir na frente, a universidade tem que vir na frente, não só na nossa fala. Ela precisa vir à frente nas nossas ações, enxergar a universidade como um todo. Houve um salto de quantidade de sistemas e de qualidade também. Exemplifico com o que tem na Secretaria-Geral. Nós tínhamos um sistema de emissão de diplomas, que é uma coisa que todo mundo conhece, porque todos os cursos de graduação e pós-graduação têm como final a emissão de um diploma. Cada unidade fazia o seu e a Secretaria-Geral registrava, fazia uma conferência de tudo, registrado era um trabalho feito por muitas pessoas e por vezes até moroso. Os diplomas voltavam em diligência para as unidades. Havia diplomas fora do padrão, papel errado, letra errada, impressão torta. Era uma dificuldade muito grande de fazer isso com agilidade. O diploma é uma coisa que tem que ser dado com agilidade para aquele que concluiu o curso, tanto fisicamente quanto o registro dele, para que a pessoa possa exercer a sua profissão. E hoje, na Secretaria-Geral, são impressos todos os diplomas da universidade. As unidades mandam os dados por meio, elas buscam no sistema, no SISGRADE, mandam os dados, são conferidos por funcionários que hoje nós já precisamos até de menos do que precisávamos anteriormente. E nós temos uma sala de impressão e também uma sala de guarda do papel em que é feito. E hoje nós fazemos isso com uma facilidade enorme se comparado com o que se fazia antes. O detalhe é que o papel é o papel da Casa da Moeda, ele tem uma opção de itens de segurança. Nós temos um contrato com a Casa da Moeda que a cada ano nos fornece uma quantidade de impressos para diploma, que ainda não são o diploma, é só o papel. Fica lá guardado numa sala de segurança e tudo. Então, isso é uma coisa que eu dou como exemplo, porque mostra uma diferença muito grande da universidade. Outra coisa também que nós acabamos de terminar, pusemos faz nem um mês, um sistema novo construído pela assessoria de informática da universidade, com a colaboração da Secretaria-Geral, especialmente do Grupo de Informações Documentárias, o GIDE, que é a busca de qualquer resolução ou portaria de uma forma muito mais adequada do que era feito. E olha que a gente vinha tentando isso desde o começo da minha estada lá na Secretaria-Geral. E afinal conseguimos finalizar agora. Não por falta de tentar empreender. Nós tentamos de um jeito, não dava certo. Outra forma, o sistema era caríssimo se fosse para comprar. Fomos copiar o da Assembleia Legislativa que dispôs, não dava certo. Mas enfim, olhando tudo isso, o próprio pessoal da assessoria de informática, já conhecedora daquela necessidade, da nossa necessidade, daquilo que já tinha enxergado em outros sistemas, pôde construir e nós estamos recebendo alguns elogios por isso. Então a gente fica muito, dá uma satisfação muito grande, porque é um serviço melhor prestado. Ele é prestado com muito mais qualidade. A Secretaria-Geral reúne áreas de trabalho. Então todos os diplomas da universidade, eles são registrados e emitidos ali, com os dados que vêm das unidades. Todas as publicações que saem de dentro, não da universidade toda, mas dos órgãos colegiados e da reitoria são feitas ali. Todas as eleições para os colegiados centrais são feitas pela Secretaria-Geral. Toda a legislação da universidade e também a legislação estadual, federal, que tem a ver com a universidade, são reunidas também na Secretaria-Geral. E além disso, a Secretaria-Geral cuida de todas as reuniões dos órgãos colegiados centrais. Do Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do CAD, Conselho de Administração e das câmaras. Câmara de Pós-Graduação, Câmara de Graduação, Câmara de Extensão e Câmara de Pesquisa. Então é o tempo todo, é a estrutura administrativa que não para. Ao todo, nós tínhamos até pouco tempo, em torno de 30 funcionários, hoje nós temos menos, mas é menos porque não estamos tendo as contratações mais recentes, mas também porque podemos trabalhar com menos. Os novos sistemas informatizados que foram construídos, eles têm nos permitido isso. Então, por exemplo, o sistema de gestão para nós foi ótimo. O trabalho que era feito por três pessoas para receber os processos que entram na Secretaria-Geral são mais de 20 mil ao ano. Hoje, esse trabalho é feito por uma pessoa. O sistema é muito facilitador. Então, a Secretaria-Geral tem uma importância muito grande na universidade. Ela sente o pulso da universidade. Ela cuida da universidade do ponto de vista legal. É obrigação do secretário-geral orientar as reuniões, orientar os presidentes dos conselhos sobre a condução de alguma coisa, sobre a legislação. A Secretaria-Geral é muito consultada pelas unidades, até para dar orientações em relação a resoluções que já estão publicadas, muitas vezes, há tempos. E aí tem a questão do que é legítimo, do que é legal. Muitas vezes a gente recorre à assessoria jurídica. Temos uma interação muito boa com a assessoria jurídica para tomar algumas decisões ou dar algumas orientações. Eu espero que ela brilhe muito mais do que vem brilhando hoje. Eu acho que construir essa universidade já foi uma coisa bastante complexa. Uma universidade fazendo 40 anos, que hoje já tem o brilho que tem, daqui mais 40 anos ela vai ser muito mais iluminada e tudo, pelo trabalho que nós próprios docentes, funcionários e alunos fazemos. Eu prevejo que a universidade, que a Unesp, vai galgando a cada tempo mais e mais os degraus aí de qualificação, de coisas boas. Eu gosto muito de um dado que quem ofereceu outro dia foi o professor Laurence. Os dados estão disponíveis nos sites e tudo, na universidade. Mas outro dia ele disse uma coisa muito interessante, que eu não havia pensado até então. que quando a Unesp foi criada, ela tinha um número de cursos, x cursos, e hoje ela tem aquele número vezes três. Em 40 anos ela triplicou o número de cursos, de graduação. Com pós-graduação, a mesma coisa, é quase um crescimento exponencial. Havia tão pouco. Está certo que houve um aumento de pós-graduação em todo o país, mas a Unesp soube responder bem a esse incentivo e a demanda. Contudo, na pesquisa a Unesp cresceu muito, na extensão, o número de alunos. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo ex-alunos mandando mensagens, alguma coisa, para a Unesp, dizendo que eu amo a Unesp, ou colegas professores. É uma universidade para ser amada mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí